Olá meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo, vocês estão vendo aqui que é um vídeo um pouco diferente né, eu tô com a GoPro aqui, é um vídeo meio correria, tô fazendo meio que nas pressas, acabei de voltar do estúdio, eu tava no estúdio Fusão gravando né, quem me acompanha no Instagram tá ligado que eu tô participando da gravação, da produção na real, do novo disco Vera Cruz do Edu Falasque né, o ex-vocalista do Angra e acabei de voltar de lá, puta correria e tal, enfim, então por isso que eu tô com a GoPro e eu quero ter uma conversa um pouco mais, um pouco mais séria e descontraída, mas não é conteúdo, eu quero só ter um papo real com vocês, tá ligado? Então não sei se todos aqui sabem né, mas eu tenho, ó, tem um real que meu gato tá aqui agora, viu? Bom, então voltando né, muitos aqui sabem que eu tenho um curso de home studio né, um curso de produção musical focado em home studio né, e cara, esse curso eu tô rodando há mais ou menos dois anos, tem muita gente, tem mais de 100 alunos já no curso, tem muita gente que me manda mensagem, cara, agradecendo pra caralho, inclusive, cara, anteontem eu falei com uma pessoa, com um dos alunos que falou que cara, o curso me fez abrir minha mente pra ver essa realidade que é possível viver de música, é possível sim ter uma renda de música né, porque a gente não conhece muita gente, por exemplo, você, eu tenho certeza que você não conhece tantas pessoas que vivem de música hoje, seus pais também não conhecem, então provavelmente por isso que eles não te apoiam e cara, as pessoas ao meu redor, todos aqui, eu tava gravando Edu Falasque, todos da banda, todos que trabalham lá, que estavam lá junto, eles vivem de música, seja produzindo, seja tocando, seja, enfim, eles vivem de música né, então cara, eu quero, eu quero, eu quero ajudar mais essas pessoas, quero ajudar mais vocês, então eu tava conversando com uma galera lá, com o brother lá no, durante a gravação do Veracruz e eu tive uma ideia de ajudar mais as pessoas pra melhorar quem tá aqui, quem tá assistindo, tenho certeza que você é músico né, e eu quero te fazer melhorar tanto o áudio quanto o vídeo também das suas mídias sociais, tá, então se você toca guitarra e você quer mostrar suas técnicas, quer fazer covers melhores, quer mostrar, eu sei que quando você grava um cover, você deve ter gravado um cover já, você foi lá, gravou tal, nossa que legal, animal, aí você vai lá, poça, fala assim, nossa que do caralho, aí você postou, aí do nada, seu post faz assim, seu Instagram faz assim ó, aí aparece um outro cara tocando mil vezes com uma qualidade muito melhor que a sua, com um vídeo muito mais cabuloso que o seu, aí você fala, dá pra melhorar né, tá ligado, então é isso que eu quero fazer, tá ligado, é esse o problema que eu não quero que você passe, então eu tive uma ideia de quem me acompanha no Instagram já tá ligado nessa ideia, eu tô abrindo uma turma de mentoria, eu tô abrindo a primeira turma de mentoria, tá, então como é que vai funcionar essa mentoria? Vão ser três semanas, tá, três semanas que eu vou melhorar a sua, a qualidade dos seus conteúdos nas mídias sociais, tanto o áudio quanto o vídeo também, que eu trabalho com vídeo, então como é que vai funcionar? Vão ser dois encontros por semana, dois encontros ao vivo através, vai ser, a gente vai fazer através do Zoom ou através do Google Meetings, vai ser, vão ser ao vivo, vai ter um grupo exclusivo no WhatsApp da galera da mentoria, então você vai ter um contato um pouco mais, um pouco não, muito mais próximo comigo, então eu falo, ah, surgiu uma dúvida aqui, e pô, não quero esperar até, puta, amanhã, noite, na próxima aula, pra perguntar pro Dani, então eu vou lá no WhatsApp, ô Dani, surgiu uma dúvida aqui agora, aconteceu isso, 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 o que que eu faço? Eu vou lá sempre pipocar no WhatsApp pra mim, eu já vou lá, já respondo, já resolvo o problema, e eu falei aqui do curso, né, e qual que é o lance do curso de produção musical em Home Studio e a mentoria? No curso, eu te entrego quem fez sabe, eu entrego pra você um material denso, um material já gravado, denso, você vai assistir esse conteúdo, você vai entender, você vai aprender, e no final de você assistir tudo, você vai pegar esse material que você aprendeu, você vai pegar esse conteúdo que você aprendeu, e você vai aplicar na sua carreira, no seu projeto, tudo mais. Já a mentoria, ele é o processo oposto, então a primeira aula da mentoria, é você me explicando qual que é o seu projeto, então você vai falar, ah, Dani, meu projeto, eu quero fazer uma demo da minha banda, eu quero fazer um single da minha banda, eu quero fazer vídeos melhores na internet, eu quero fazer, eu quero mostrar meus solos que eu consigo tirar da banda que eu adoro, eu quero mostrar o meu trabalho na internet, quero mostrar minhas composições próprias, quero mostrar eu tocando, quero fazer um monte de coisa. Então, você vai me explicar qual que é o seu projeto, eu vou pegar pela sua mão, vou te pegar na mão, a gente vai caminhar junto, e eu vou te falar, tá, o que que você tem pra gente rodar esse projeto, agora? Ah, Dani, eu tenho uma interface e tenho um microfone, ou puta, Dani, eu tenho só uma interface, não tem microfone. Ou, Dani, eu tenho só um notebook, mano. Ou, sei lá, Dani, eu tenho só um celular, mano. Se você tá assistindo esse vídeo, você tá assistindo em algum lugar, pode ser só um celular. E, cara, independente do que você tiver, eu vou falar, com isso que você tem hoje, a gente vai fazer o bagulho acontecer. Você vai fazer isso, 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 e eu vou te acompanhar nessa jornada de três semanas. Você vai executar o que eu falar pra você executar, e no final da terceira semana, você vai estar com áudio e vídeo melhores do que você tá hoje nas suas redes sociais. Essa é a minha promessa. Então, mano, eu tô ligado que surgiu um monte de dúvida pra você, você quer saber o preço, quer saber tudo. Aqui embaixo, aqui embaixo, eu tô deixando o link pro Telegram, que eu vou te contar todos os detalhes dessa mentoria. Só que tem um porém, tem um porém, né, não é tudo maravilhas. Por ser a primeira mentoria, eu tô deixando, eu quero, eu tô fazendo questão de que essa turma seja pequena. Por quê? Porque, cara, imagina ter uma turma muito grande, uma galera online, vai virar bagunça, vai virar uma zona. Então, eu quero que essa turma seja pequena, pra eu poder focar em cada um. Por isso, as inscrições pra essa primeira mentoria vão ficar disponíveis só por uma semana. Então, ó, eu tô postando esse vídeo no sábado, tô gravando no sábado, vai ser postado no sábado, e no próximo sábado, já vai ter encerrado as inscrições. Então, quem comprou, comprou, quem não comprou, so sorry. Vão ter, com certeza, outras turmas de mentoria, com certeza. E eu, com certeza, também, não vou deixar mais por esse valor. Esse é um valor que, eu vou falar, se você quer saber o valor, vai estar no link aqui do Telegram. Esse é um valor exclusivo pra essa primeira turma. As próximas turmas vão estar, com certeza, pelo menos o triplo do valor que eu vou falar aqui embaixo. Beleza? Então, se você tá afim, se você tem alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo, que eu vou estar respondendo. Entra lá no grupo do Telegram, que eu vou responder por lá também. Se quiser uma dúvida mais pessoal, né? Falar comigo, ah, Dani, pô, eu tenho faculdade. Ou, Dani, tô meio sem grana, como é que eu posso fazer isso? Dá pra dividir, não dá pra dividir? É a vista, não é a vista, tal? Quanto que é? Vai estar tudo aqui embaixo, só falar comigo. Eu vou responder todas as dúvidas. Eu tô muito ansioso pra rolar essa mentoria, que eu quero ajudar muito mais gente. Então, é isso. O seu prazo aí pra... Ó, esse vídeo aqui tá sendo gravado, pra você não entrar meio que à toa aí. Esse vídeo tá sendo gravado dia 20 de fevereiro, sábado. Beleza? Então, no próximo sábado, encerrou as inscrições, tá bom? Então, cara, se você tá afim de investir na sua carreira agora, investir na sua carreira musical, investir no seu projeto, quer fazer finalmente essa parada de músico começar a rodar, começar a rolar, começar a ir pra frente, eu te espero então aqui, do lado de cá, na primeira aula da mentoria. Entra no link, assiste lá, veja o preço, veja se encaixa na sua realidade e tamo junto. Qualquer dúvida é só perguntar no comentário, ou no Telegram, ou no WhatsApp, ou no Instagram. Onde você quiser, se você sabe onde me encontrar, tá tudo aqui embaixo. É nóis, tamo junto e é só o começo. Tchau.